Olha, é... aí na região da Praça Nações Unidas, o helicóptero vai se reposicionar. Vocês vão ver uma imagem de uma aglomeração, achei que até era uma confusão. A rua tá parada aí, quer ver só? Dá uma olhada só, agora sim. O An, o que tá acontecendo aí? Olha, Geraldo Lisi, não é uma rua qualquer, nós estamos falando da marginal do Rio Pinheiros. E lembrando, a pista expressa nesse trecho aqui dessa estação já está interditada por conta de uma obra. Só tinha sobrado a pista local e agora é impossível trafegar na Pinheiros, na pista aí sentido Cebolão, sentido Castelo Branco. Isso por conta daquele problema que nós estamos mostrando desde cedo na CPTM. Só que dessa vez a linha, a linha não, na verdade a estação aqui, Granja Julieta, está completamente fechada. Então as pessoas estão saindo da estação, a entrada da estação é aqui ao lado da marginal do Rio Pinheiros. Elas não têm pra onde ir e acabaram tomando a pista da marginal do Rio Pinheiros. Só as motos estão conseguindo passar, a gente vê aí a entrada e a saída da estação. E aí jogando a câmera pra direita aí com o movimento do Thiago, você vai ver que a estação está ao lado da marginal. E aí por conta disso, neste momento de carro, não é possível trafegar pela marginal Pinheiros no sentido Castelo Branco, com essa interdição total aí que temos na pista expressa por conta da obra. E agora na pista local, por conta dos passageiros que não têm pra onde ir, acabaram invadindo a pista da marginal. Olha, atenção que nós vamos agora, isso é imagem ao vivo, imagem ao vivo. Mas o AN já sobrevoou outras áreas, problemas aqui no transporte de trens. Essa imagem ao vivo, aí vai dar problema, hein? Se a CPTV não resolver, ó, tá tudo parado. Os caras pararam, os motociclistas parados aí. Será que teve uma discussão? Não deu pra entender o porquê dessa interdição da via, ou se de repente até algum acidente aí. Tô tentando olhar bem as imagens agora. Manhã complicada em São Paulo, nesta quarta-feira. O paulistano tendo complicações, porque as linhas dos trens paradas, paradas. Já mostramos a linha Esmeralda, né? A linha 9. Oi, pois não, oã? O que pode ser, viu, Geraldo Luiz? Como fica bem ao lado, realmente, da marginal do Rio Pinheiros, aí a estação aqui, Granja Julieta, que os passageiros em protesto, e também porque não tem muito pra onde ir, acabaram invadindo a pista aí, pra tentar chamar atenção, pra tentar resolver essa situação. Lembrando, né, lá na estação Satamaro, a situação era parecida, só que não tinha marginal ao lado. No caso aqui, a entrada da estação é ao lado da pista local da marginal do Rio Pinheiros. Só lembrando, mais uma vez, que é importante, viu, Geraldo Luiz? A pista expressa já estava interditada para uma obra de um viaduto aqui na marginal do Rio Pinheiros. E agora a gente vê ali a interdição também na pista local. Ou seja, neste momento, nem ônibus, nem carros conseguem circular aqui pela marginal do Rio Pinheiros na pista sentido Castelo Branco. E o trânsito já vem desde Interlagos até aqui no local, por conta dessa interdição que a gente vê agora nas duas pistas, na expressa e também na local, por conta aí, talvez, um protesto, né, por conta desse problema na CPTM, Geraldo Luiz. Chuva ontem à tarde, começo da noite, deixando bairros aí, principalmente região da Vila Madalena, com muita destruição, muito. Na Tritela, a Cacá tá na Vila Madalena? A Cacá, pode abrir na Tritela da Informação, 7 horas e 47 minutos, o jornalismo ágil da Record, tá? Abre o sinal lá, por favor. E daqui a pouco, telespectadores mandando pra gente. Você tem imagem? Balança. Manda pro Geraldo que eu coloco a tua imagem aqui na Record. E olha a chuva, o que causou. Marcos Leandro, é impressionante que... Com a Vila Madalena castigada ontem à noite. E veja só, Geraldo Luiz, a água, a Cacá, Maria Carolina Paz, mais cedo, ela entrou ao vivo pra gente e mostrou o nível da água que chegou a 1,70m. Nesse ponto aí, Geraldo Luiz. Ali o beco do Batman, que teve o calçamento prejudicado, os paralelepípedos acabaram sendo arrancados por conta da força da chuva, por conta da força da enxurrada. Leandro, só um instante, só me perdoe, por favor. Ó, Juan, tá acontecendo uma discussão agora aí, hein? Você vê aí que começa uma discussão e tá tendo, hein, Jorge? Posso só, ó, o cara com o braço lá, essa câmera, esse profissionalismo dessa aeronave, é impressionante. Oi, Juan. Olha, Geraldo Luiz, realmente trata-se aí, então, de um protesto, né? Talvez os usuários da linha aqui da CPTM, com o problema da lentidão ali, estão revoltados, acabaram invadindo aí mesmo a pista local. A gente vê agora que é nítido aí, que eles só deixam passar os motociclistas. Não é possível, nesse momento, trafegar pela marginal do Rio Pinheiros, pra quem vem lá de Santo Amaro, de Interlagos, no direção da Castelo Branco, porque a pista expressa já estava interditada, e agora essa interdição total na pista local também. Apenas motociclistas conseguem passar, provavelmente em um protesto aí, por conta dessa lentidão, desse problema que aconteceu, e ainda acontece, né, na linha da CPTM, na 8 e na 9. As duas linhas com esse problema aí de lentidão, uma por conta de problemas aí de princípio de incêndio nos cabos, né, e a outra por conta de um trem que teve problema ali na estação de Baruiri. Lembrando ali, ó, do lado direito do vídeo, você vê a pista expressa interditada, que já estava, e agora essa interdição total também na pista local, o trânsito aí praticamente desde Interlagos até aqui no local da Granja Julieta, Geraldo Luiz. Dá uma olhada, eu e o Diógenes agora, a Polícia Militar assiste a gente desde madrugada. Diógenes, já era para a Polícia Militar, está aí. Estou estranhando demais, Geraldo, as motos poderiam ter chegado rapidamente, me parece que estão chegando... Ah, não, não é, Geraldo. Eu vou verificar exatamente agora o que está acontecendo, porque já está sendo necessário a presença da Polícia Militar com as viaturas da ROCAM e também com as motos. Exatamente. Alô, assessoria. Alô, pessoal da Polícia Militar aí. Mais uma vez aí, Juan, por favor, inclusive, o Diógenes, pode colocar alguém na assessoria, fecha o microfone do Diógenes, que eu dou uma olhada. Os caras não estão deixando os carros passar. Mais 10 minutos, vira o caos. Já estamos com um problema gravíssimo em São Paulo, com esse problema dos trens. Rapidamente, Marcos Leandro, para quem está ligando agora na Record, quais as estações aí com problemas dos trens? Rapidamente. Veja só, Geraldo, a linha 8 Esmeralda e a linha 9. Linha 9 Esmeralda, melhor dizendo, e a 8 Diamante. E a informação, Geraldo, que acabou de chegar para a gente, que a circulação dos trens da linha 8 Diamante, da CPTM, foi normalizada há pouco, viu, Geraldo? Então, foi normalizada há pouco, segundo informações da CPTM, a linha 8. E a linha 9 Esmeralda permanece com a velocidade reduzida e maior tempo de parada nesta manhã de quarta-feira. Olha, o nosso Lucas Carvalho, o nosso repórter, na Tritela, por favor. O nosso Lucas Carvalho, ele está quase chegando, quase fazendo um sobresforço aí, porque não é fácil. Que quarta-feira? Como que o paulistano vai voltar a trabalhar? Tudo isso que choveu bastante, e aí, né, os fios, os fios que caíram, quebraram, e aí esse problema gigantesco, gigantesco. Ó, está travando a imagem? É do meio, ó o Lucas chegando. Vai balançar mesmo, imagem ao vivo, jornalismo ao vivo, é assim. Então, a gente precisa da paciência agora. A polícia militar precisa chegar aí. Ó o Lucas Carvalho chegando. Esse é o jornalismo, não adianta. Esse é o povo que faz a televisão, é o repórter na caminhada. Ô, Lucas, você faz academia, se sou eu com essa barriga, eu desmaio. Corre, Lucas Carvalho, você não tem barriga. Vai lá, vai lá, vai lá, acelera aí, que você pode. Enquanto isso, enquanto você chega, eu acredito que a polícia militar já vai chegar para liberar essa pista. É sacanagem os caras estarem proibindo a circulação e a passagem de carros. Ô, Juan. Olha, Geraldo Luiz, a gente entende realmente que eles estão com problemas aí na CPTM, então eles estão atrasados para o trabalho, atrasados para chegar onde quer que seja, mas também não pode atrapalhar, como você falou, a vida dos outros que estão tentando fazer a mesma coisa. Neste momento, é exatamente isso que acontece. Eles impedem a passagem dos carros e dos caminhões e ônibus, é claro, apenas as motocicletas estão circulando pela marginal do Rio Pinheiros. Vou frisar mais uma vez, Geraldo Luiz, a pista expressa já não estava sendo utilizada por conta de uma obra de um viaduto. Então, a única pista que tinha da Pinheiros, que era a pista local, está agora completamente interditada, apenas motociclistas passando na altura aqui da estação Granja Julieta. Provavelmente um protesto por conta desse problema na CPTM, mas ninguém tem nada a ver com isso, né, Geraldo Luiz? A gente lembra aqui que a polícia militar está apenas com uma viatura por enquanto, com certeza tentando com as ROCAM, com aquelas motocicletas, chegar mais rápido, porque se tentar chegar pela pista local também vai ficar presando o congestionamento que, para você ter uma ideia, já trava a própria marginal do Rio Pinheiros desde Interlagos até aqui, a estação, a estrada de Itapecirica, a avenida M Boimirim, a avenida Guarapiranga, todas essas vias estão desse jeito que o Thiago vai mostrando aí, um grande estacionamento a céu aberto. Tem muita gente no ônibus que tentou pegar lá em Santo Amaro, naquela situação do Paese, né, e acabou ficando preso agora aí no trânsito da pista local da marginal do Rio Pinheiros. E a gente vê uma viatura do lado dos carros da CPTM, tem sim uma viatura da Polícia Militar. Agora, dá uma olhada no tamanho do congestionamento, tem que liberar. Nós estamos falando da maior capital do país, gente. Você está de brincadeira, um tombo de bicicleta, uma bicicleta parada, já causa, São Paulo já para. Então, dá uma olhada até onde vai a extensão gigantesca desse congestionamento. então, São Paulo parando em plena quarta-feira de cinzas. Oi, Jorge, você tem alguma informação? Capitão Felipe está comigo daqui a pouquinho, o Geraldo vai falar conosco, ele tem informações sobre isso daí, já já a gente passa para ele. Alô, Capitão Felipe, TKS, até já. Lucas Carvalho, você consegue me ouvir e já falar, Lucas? Geraldo Luiz, te ouço sim, uma verdadeira caminhada, um caos muito grande aqui na Avenida Nações Unidas. Vou pedir para o Lorival Peixe mostrar, você vê, olha, veículos parados, passageiros, enfim, motoristas bastante insatisfeitos, evidentemente, com essa situação. Reflexo dessa paralisação ou desse problema nas linhas da CPTM e desses passageiros que nesse momento bloqueiam essa que é uma das principais avenidas, um dos principais acessos da cidade de São Paulo. Então, a gente está tendo essa dificuldade, está tendo que caminhar mesmo, Geraldo, para poder conseguir chegar mais perto de onde está acontecendo essa confusão agora. Nesse ponto aqui, olha, alguns carros estão virando à direita aqui, olha, pegando a rua Professor Leme de Fonseca, possivelmente para tentar uma outra rota por dentro aqui, né, para não ficar mais tanto tempo parado no trânsito, Geraldo. Agora, 55 minutos, 7h55. Lucas, fácil falar aqui do estúdio, tenta pegar uma muvuca com o povo aí na, tentando entrar no busão. É, hoje, hoje o Paulistano nessa região aí, quem precisa dessas linhas da CPTM não vai chegar agora de manhã para trabalhar. Olha lá, olha agora lá, está totalmente parado. Uã, agora a gente vê mais discussão, eu não sei quem são esses caras que estão proibindo aí de passar, só sei que a Polícia Militar demorou para chegar aí, tem uma viatura do lado, mas as viaturas da ROCAM, pessoal de moto, tem que chegar para liberar, que é uma vergonha isso aí, que autorização que esses caras têm para parar São Paulo, essa é a pergunta, né? Olha, Geraldo Luiz, realmente a gente não sabe, inclusive, se tem relação ou não com esse problema na CPTM, pode ser um outro protesto, o fato é que eles estão realmente impedindo a passagem de todos os veículos de grande porte, carros, ônibus, caminhões, não podem passar nesse momento aqui pela Pinheiros, apenas as motos, como você falou, a gente vai fechar um pouquinho mais aí na frente desse carro, utilizar o nosso duplicador, o problema é que a gente acaba perdendo outras imagens quando fecha demais, mas a gente vê aí no detalhe que eles não deixam, você vê que está na frente ali, não deixa o motorista passar de jeito nenhum, não sei porque ali só as motos eles estão deixando, pelo menos uma faixa, né, Geraldo Luiz, tinha que liberar, lembrando que muita gente usou a alternativa que era o ônibus lá na estação de Santo Amaro para seguir para o seu trajeto e agora estava primeiro parado na estação e agora parado no trânsito a Pinheiros que não tem desvios, né, infelizmente as vias paralelas aqui também estão todas travadas, então o motorista aí, o usuário do ônibus, o usuário de condições, enfim, não tem alternativa hoje, o trânsito completamente travado, os problemas aí que nós tivemos na CPTM com as estações lotadas, lembrando, essa aqui, a Marginal do Rio Pinheiros, pista local, na altura da estação de Granja Julieta, que fica, né, no sentido da Castelo Branco com o trânsito aí completamente agora bloqueado, apenas as motos estão passando, Geraldo Luiz. Bem, e o Lucas Carvalho na imagem do mochilinho do Lucas Carvalho da morada, os ônibus não conseguem circular, então, complicação, porque os trens, né, falham nos trens de São Paulo, linha Esmeralda, a linha Diamante, então o paulistano com essa dificuldade, e agora, essa briga aí que a gente, só estão discutindo, ânimos exaltados, o cara de camisa e xadrez, o de mochila aí, ó, é só chegar à polícia e botar ordem aí, é só, porque você não pode, aqui em São Paulo, parar uma via pública, interditar uma via pública dessa forma, não dá. Oi, Lucas, pois não? Geraldo Luiz, a gente segue acompanhando a situação do trânsito aqui, realmente bastante complicada, essa situação, você vai observando, olha, ônibus que estão praticamente todos parados, né, porque eles conseguem avançar muito pouco, e aí a gente vai percebendo motociclistas tentando costurar esse trânsito, porque eles possuem, né, essa possibilidade, carros parados também, diante desse caldo todo, todo, a gente está numa das principais avenidas da zona sul da cidade de São Paulo, que em dias comuns, Geraldo, já enfrenta trânsito, né, já é bastante movimentado, hoje em especial, a situação está caótica, trânsito completamente parado, para mexer com a paciência das pessoas, e dos motoristas, viu, Geraldo? Bem, enquanto você se reposiciona aí, Lucas, quero agradecer, como sempre, a atenciosa assessoria na tritela, por favor, aqui, eu vou falar com o capitão Felipe, capitão, São Paulo, nos seus dias normais, que não existe normalidade no trânsito de São Paulo, o senhor sabe bem disso, já é complicado, a Polícia Militar já está se deslocando para esse trecho aí, para tentar a liberação e ver o que está acontecendo, bom dia, capitão. Bom dia, Geraldo, bom dia a todos os telespectadores, o nosso compromisso da Polícia Militar aqui é justamente fazer com que a cidade volte à situação de normalidade, então, desde o início da manhã, desde os primeiros relatos de que teria ocorrido esse problema no sistema de transporte de trens, a Polícia Militar estabeleceu um diálogo com os demais órgãos responsáveis, um problema de cunho de mobilidade urbana, mas que reflete diretamente na questão de segurança pública, então, os demais órgãos envolvidos na solução do problema foram acionados, a própria companhia de engenharia de tráfego, a própria CPTM e demais órgãos para poder solucionar esse problema. Então, o que nós temos de momento é o seguinte, a polícia, ela tem equipes no local que foram acionadas, foram, é uma manifestação que surgiu por conta desse descontentamento, por conta dessa aglomeração de pessoas, as primeiras equipes que estiveram no local conversaram com as pessoas, porque a primeira mensagem é a seguinte, é válido a manifestação, é válida essa demonstração de indignação, contudo, se mantiverem fechando o trânsito, o problema só vai aumentar, porque os ônibus que foram disponibilizados pelo sistema Paese, que é o sistema que dentro do sistema de transporte pode resolver ou amenizar o problema, eles não conseguem chegar. Então, as equipes no local já conversaram com as pessoas, estão em diálogo, a gente, nesse caso, dentro da possibilidade do uso da força não é o mais adequado, a gente tem equipes lá para poder convencê-los a sair, mas em caso extremo a gente vai eventualmente ter que usar o reforço policial para desobstruir a via. O certo é, as pessoas, desculpa, as pessoas estão na via agora, nesse momento, elas acabam causando um problema maior ainda para a mobilidade. Os ônibus não conseguem chegar, não conseguem dar vazão e o problema só se retroalimenta. Capitão, olha, é a questão de ordem pública, né? Porque esse pessoal já está causando um transtorno, né? E a Polícia Militar vai fazer a parte que ela tem que fazer, porque dá uma olhada à muvuca, à muvuca e os ânimos exaltados. Agora, o senhor falou que está tendo uma negociação e eu não estou vendo homens lá dentro, o pessoal da ROCAM está acompanhando só, os seus policiais estão acompanhando de longe, porque da muvuca desses caras aí que estão interditando a via, nós não estamos vendo policiais aí no meio, capitão. Então, a gente pode recuperar algumas imagens até de outras equipes de reportagem também estiveram no local. Desde o início da manhã, as equipes que estiveram presentes, elas sempre estão buscando diálogo para poder convencer essas pessoas a sair. O uso da força é o último recurso, é o recurso que, se necessário for, vai ser empregado. As equipes, a gente pode observar os policiais com aquele geleco florescente, são equipes do policiamento de trânsito que, junto com as equipes da CET, estão no local para poder atuar buscando um escoamento do trânsito, mas esse convencimento das pessoas, esse momento em que as pessoas estão exaltadas, é fundamental, que elas saiam das vias para poder permitir o acesso, a chegada do suporte do sistema PAES. Sem essa chegada dos ônibus, as pessoas vão continuar paradas, os ônibus não vão chegar, não vai ter escoamento das pessoas, as equipes policiais já fizeram, a gente pode observar que não existe uma liderança única, é um grupamento, é um juntamento de pessoas sem uma liderança única. Então, é um convencimento formiguinha, um a um, para as pessoas se convencerem de que essa não é a melhor atitude. Agora, capitão, não lhe interrompendo, por favor, mas essas três pessoas aí não podem causar o transtorno, é a polícia chegar aí e realmente liberar, porque, se tiver que usar o uso de força, que use. Agora, esses caras não podem causar três babacas aí que a gente desconhece causando um transtorno para São Paulo em plena volta de um feriado, isso, o custo para São Paulo vai ser terrível, as pessoas que correm risco de não chegar no seu emprego, olha lá, e os caras ficam discutindo entre eles, ficam discutindo entre eles, a gente não sabe o que esses caras estão falando, então, realmente, a gente pede à polícia militar aí um apoio maior aí para a liberação rapidamente dessa pista, porque esses caras, se ficar de conversinha mole, esses caras vão ficar até meio-dia, e não adianta ficar conversando mole, então, a polícia militar tem autoridade, o que eles estão fazendo agora é crime, e são três caras discutindo, a gente não sabe lá o que, e São Paulo parada. Capitão, que a gente veja aí que a polícia militar haja rápido para a liberação dessa, olha lá, os caras não param de discutir, capitão. Então, como quem pode observar as imagens, é um pouco mais de três pessoas, e qualquer atitude de força aí tem que ser muito bem pensada, o uso da força é legítimo, é importante, é necessário, é uma das ferramentas, uma das possibilidades, contudo, o comando que está à frente da operação no momento, ele vislumbra uma possibilidade de negociação, esperamos que logo em breve as pessoas se convençam isso aí, como eu disse, o uso da força ele nunca é a primeira opção, mas se necessário for, ela será aplicada no momento adequado. Esperamos ainda do convencimento, do bom senso das pessoas, mas havendo uma resistência, uma impossibilidade, o uso da força sim é uma possibilidade em breves momentos aí. Mas o compromisso que eu posso afirmar para vocês é que a polícia junto aos demais órgãos está empenhada em solucionar essa questão e fazer com que a tranquilidade pública volte o quanto antes para a cidade de São Paulo, especialmente para as pessoas que estão envolvidas nessa questão do transporte público em São Paulo. Pois não, oi Diógenes. Capitão Felipe, nesses casos acho que era muito importante fazer um direcionamento de todas as viaturas duas rodas, a ROCAM, para dar apoio a esses policiais do trânsito que já estão presentes para ajudar no reforço da negociação e aí aos poucos vai liberando a via, né, Capitão Felipe? Bom dia, né, na verdade como uma ação integrada, né, eu sou até também por tantos anos de experiência de polícia militar, né, a gente pode verificar que sim, é uma das possibilidades técnicas, né, a gente está acompanhando junto ao COPOM, é uma das possibilidades de ação da polícia, né, esse empenho das equipes de duas rodas, equipes de quatro rodas para poder fazer esse balizamento. Capitão, um bom dia, por favor, nos informe, nós estamos até às 8h35 aqui, antes do nosso Fala Brasil, como sempre, obrigado, e que a polícia haja rápido, porque olha os caras, ó, discutindo entre eles, lá já começa a ficar até mais violenta a discussão, obrigado, capitão, até já. Ô, ô, Fala Comigo aí, o nosso An, a gente percebe o seguinte, é um grupo querendo liberar, é um grupo querendo liberar a passagem e os outros não, agora, é uma baderna, porque esses casos que eu falei, não é questão nem do uso da força, olha lá, o cara quer, olha lá, dois falam para passar, os outros seguram, ô, o An. Exatamente o que o capitão falou, né, não tem uma liderança, é uma bagunça, realmente, a gente entende, é que o pessoal está indignado, que não consegue trabalhar, não consegue voltar, às vezes, para casa depois de um dia de trabalho, só que aí o problema é que vai impedir os outros de fazerem a mesma coisa e como disse o capitão, a alternativa, que é o ônibus, não tem, não virou alternativa, né, porque os ônibus estão parados no trânsito que eles mesmos causaram, ou seja, não vão conseguir chegar ao trabalho, nem chegar em casa, se não liberarem a pista para os ônibus chegarem, já que não tem como seguir aí pela CPTM, a alternativa é o ônibus, infelizmente, é o que tem, só que se eles não liberarem a via, lembrando, a pista expressa já está bloqueada porque tem uma obra, então já tem alguns dias que a pista expressa aí da marginal do Rio Pinheiros não funciona, não está liberada, a alternativa é a pista local, os ônibus do Paese estão parados no trânsito porque não é só Pinheiros que travou, chegou um homem da CT ali, vamos ver se ele consegue ali um herói ali tentar resolver essa situação, porque você tem razão, Geraldo Luiz, tem uma parte aí dessa turma, uma mulher na verdade, da CPTM, sempre as mulheres, né, mais fortes, conseguem ali resolver talvez a situação, aí a gente vê que ali uma parte quer liberar, a outra não quer e fica nessa confusão um protesto aí sem liderança, totalmente descabido neste momento ao lado aqui da estação Granja Julieta, lembrando, neste momento ninguém consegue passar nem de carro, nem de ônibus, nem de caminhão, apenas de moto pela marginal do Rio Pinheiros para quem vem lá de Interlago, Santa Marta, na direção da Castelo Branco, Geraldo. Ó, dá uma olhada, só tem essa mulher da CT, essa corajosa mulher que você está vendo aí, repito, a polícia militar tem que chegar aí, não estou falando para chegar com o cavaleia, com a cavalaria, com o cacetete, ninguém está falando isso, mas São Paulo está parada, está um caos essa manhã, está um caos, e aí fica três babacas, aí tem um cara discutindo com o outro lá, vai dar, já deu confusão, pode dar pancadaria a qualquer momento, que a gente não sabe, liderança para mim não é isso, isso não é liderança, por que liderança, que liderança, porcaria nenhuma, ô, está chegando mais viatura agora aí, pega no helicóptero para mim aí, numa imagem mais aberta, eu acho que você vai conseguir ver, está chegando apoio de mais viaturas, e a gente espera realmente que a liberação dessa pista aconteça rápido, porque já virou um mega, um mega congestionamento nessa quarta-feira, de cinza aqui em São Paulo, ô, Diorgius. Todo respeito aí, a posição do capitão Felipe, eu concordo que realmente, é delicado, o uso da força em último grau, mas, é importante, faça um apelo aí, a polícia militar, o coordenador operacional, aí vai bem, Geraldo, as equipes de ROCAM, você pode fazer um deslocamento rápido, o apoio de várias unidades aí, de batalhões, que são, da própria região, para poder fazer uma força-tarefa, tirar esse pessoal da pista, é muito importante, já começa risco de acidente, viu, Geraldo, ainda há confusão. É, risco de acidente, risco de atropelamento, oi. Sobre o congestionamento, Geraldo, da avenida João Dias, até 430 metros, aproximadamente, depois da ponte do Socorro, a gente está falando da Marginal Pinheiros, na altura da estação Granja Julieta, esse congestionamento, essa interdição, que está nesse ponto, já são mais de 2,5 km, de via parada, sentido centro. Quem é que paga o pato? Olha só quem paga o pato. Olha só, abre o Lucas Carvalho, por favor. Repito, é a polícia militar, libera. É 2,3 aí, baderneiros aí, esses caras, não vai ter discussão, não leva a nada, fica um gesticulando, xingando o outro, e São Paulo parada, por causa de 3 idiotas. É chegar e liberar, bota a ordem. Bota a ordem. Oi, Lucas. Geraldo, eu parei aqui pelo caminho, porque me chamou a atenção a grande movimentação de pessoas aqui na Estação Santo Amaro, e aqui a gente vai conhecendo as histórias, vai conversando com as pessoas, é tudo gente que deveria estar no trabalho já, mas não consegue chegar de jeito nenhum. A Jéssica, por exemplo, ela saiu do Capão Redondo 5 da manhã, precisava estar no trabalho dela na região de Genópolis, às 7 da manhã, está aqui tentando pedir carro por aplicativo, mas é impossível, porque como é que o carro chega no meio desse trânsito, né, Jéssica? Bom dia, já conseguiu avisar os patrões? Teu dia hoje não começou lá muito bem, né? Não, bom dia, já consegui avisar, pedi para me chamar o Uber, mas também não estou achando. Não conseguimos entrar no ônibus paese, porque está vindo lotado, super cheio, está empurra, empurra, aí a gente preferiu aguardar e estamos esperando chamar o Uber. Agora, 8 e 11 da manhã, você devia estar no trabalho já há mais de uma hora, né? Há mais de uma hora atrás, tinha que estar no trabalho. Obrigado, viu? E você, bom dia, tudo bem? Como é que você chama? Beatriz. Beatriz, sua situação é a mesma? É a mesma, a mesma situação, a gente vem no Grajaú, né, infelizmente, lá está tudo parado, fiquei 40 minutos no Grajaú para poder sair, cheguei aqui, até agora nada, nenhum paese disponível para a gente, né? Está muito lotado. Está muito lotado, infelizmente. Carro por aplicativo também, diante do trânsito, impossível. Impossível, impossível. Mas vamos ver o que vai dar, né? Fé em Deus, que a gente vai chegar lá no serviço. Lucas. Muito obrigado, viu? Pela atenção ao vivo com a Record. Pois não, Geraldo. Lucas, desculpa interromper você, atenção. Chega agora, oã. Chegou dois policiais aí, pelo menos, essa coitada, essa corajosa, dessa mulher da CET, que ninguém ouviu nada, vamos ver agora, porque polícia é autoridade. Chega agora a polícia. Oã, Milton. É isso aí, Geraldo Luiz. Mais policiais do departamento de trânsito aí vão chegando agora no local para tentar amenizar a situação. É claro que eles acabaram de chegar, vão tentar estudar, entender o que está acontecendo, pegar informações com os colegas que já estavam no local, o pessoal da CET ali, para tentar explicar o porquê que essas pessoas continuam travando a marginal do Rio Pinheiros. Lembrando, os ônibus do país aí foram disponibilizados, só que nem conseguem chegar aqui na Estação Grande da Julieta, porque o trânsito está completamente travado, tem menos pessoas agora, viu, Geraldo Luiz? Mas mesmo assim, como você disse, são poucos ali, mas esses poucos fazendo, causando, né, na verdade, uma grande confusão, eles continuam travando, um pede para o carro seguir, o outro segura o carro, fica na frente, uma discussão entre eles próprios, entre os protestantes, o outro ali achando que o carro é dele encostando com a mochila, com o zíper, riscando o veículo, infelizmente situação complicada ainda, Geraldo. É isso aí, ó esse cara gesticulando aí, é a briga deles, cara, e São Paulo, ontem vocês vão ver a matéria da chuva, começou a chover 5h30, Vila Madalena, vários pontos, teve o caos da chuva ontem aqui em São Paulo, aí hoje, fim de feriado, uma quarta-feira de cinzas, trens paralisados, linha 8 Esmeralda, já mostramos tudo aqui, agora esses caras fazendo protesto, esses caras são criminosos, a polícia aí tem que chegar com autoridade, meu irmão, repito, divida aqui, não estou falando para chegar a cavalaria aí, e cacetetas, não é isso, mas a ordem pública se dá como? A CT não vai resolver isso aí não, é viaturas da polícia, chegar aí libera, hoje é tudo muito mimimi, a polícia tem que exercer o papel dela, começou já da confusão, começa da confusão, um fala para passar, e vai ficar nesse lenga-lenga, o Marcos Leandro. Gente, Geraldo Luiz, a gente fica tentando realmente entender o que está acontecendo, o impasse, gente que quer liberar, outros ali resistindo, e manter a Marginal Pinheiro, sentido centro, interditada, veja só, realmente daqui a pouco vai ter ali uma pancadaria, e o carro, já forçando a passagem ali, né Geraldo, a gente quer ver como que vai terminar essa história aí. Eu vou falar, é meia dúzia de idiotas parando em São Paulo, oi, o... Diogenes. Tem quatro ali, Geraldo, dá para saber quem são os quatro, até pela gesticulação, é só, bom, liberou agora, Geraldo, esse carro aí que, agora acho que vai passar. Vamos ver, olha só essa imagem do Lucas Carvalho, olha essa senhora, lata de sardinha, que imagem, Lucas Carvalho. Geraldo Luiz, a imagem é impressionante, gente, vocês estão que nem lata de sardinha aí, prestando esse dia de ajuda. Olha isso, Geraldo, é impressionante a imagem, a porta, ela está aberta, olha essa senhora espremida aqui, todas essas pessoas espremidas, pois não. Isso aumenta a passagem, não fazem merda nem. Olha, as pessoas, inclusive, bastante alteradas, Geraldo, a gente compreende a situação dessas pessoas, que não conseguem chegar no trabalho, elas estão espremidas, parecendo lata de sardinha, como você disse, todo mundo gesticulando, em sinal de negação, que a situação realmente está complicada. Essa imagem, para mim, ela é impressionante, fala muito a respeito da vida do trabalhador do Paulistano hoje, Geraldo. Olha, e o outro é programa ao vivo, vai escapar palavrão do povo mesmo. E é isso que o povo falou. Eu vou falar, eu gosto desse balanço geral, é botar o povo no ar, é defender o povo, fazer o que a Record sempre faz, com a liberdade, tanto se fala, tanto se fala de liberdade e democracia, está na brincadeira, a Record faz isso, no seu jornalismo, assim, até, deixa eu ler aqui, ônibus vira lata de sardinha, é isso aí, é aí, dá uma olhada, a sacanagem, vocês políticos, aí, olha o povo aí, bota o povo no ar aí, essas coitadas, a mulher passando mal, Lucas Carvalho, coitada, essa senhora tem mais de 60 anos de idade, passando mal. Geraldo, do lado do motorista, aqui, do lado do motorista, as pessoas aqui, ao lado do motorista, não tem espaço para ninguém mais. Pois, eles idiotas dividindo, essa senhora coitada, dá para ver pelo semblante dela, manhã de caos em São Paulo, e meia dúzia de tontos, de idiotas, pararam durante uma hora e vinte minutos, um dos principais pontos, e essa imagem, essa imagem que mostra a sacanagem do povo, sobra para quem? Para o povo, o imposto caro para quem quer? Para o povo, aí paga um transporte público, que é uma porcaria, com poucos ônibus, o povo paga para isso? É para isso que você paga esse transporte? Vem cá, esse transporte público caro, que esses caras, esses proprietários, essas empresas, milionários, viu, prefeito? Prefeito de São Paulo, até também do governador Doria, vai cobrar de quem? Vai cobrar de quem? Para quem está no poder? Porque vocês têm carros, nós temos carros, agora 90% do paulistão, é essa, essa é a imagem, abre a imagem aí, dessa senhora, isso é humilhação, humilhação de ordens. Verdade, agora você vê, né Geraldo, chegou uma viatura do trânsito da Polícia Militar, dois policiais, juntou com o pessoal da CT, e aquilo que nós falávamos aqui, resolveu parcialmente o problema, agora é claro, que essa cena aí marca muito a gente, né Geraldo? É a cena do dia. É a cena do dia. É a cena do dia. O An, finalmente, aleluia, aleluia, liberado o An, dois policiais, chegaram, dois só policiais. É isso aí Geraldo. Dois policiais chegaram e liberaram. É isso aí, principalmente aquela mulher, né, corajosa, você viu que ela foi ali, colocou, né, colocou-se, né, na frente ali de todo mundo, conseguiu conversar, explicou ali o pessoal da Polícia Militar, e graças a ela, esses valorosos homens aí da Polícia Militar, do Departamento de Trânsito, conseguiram liberar a via, e finalmente, o pessoal saiu, e agora, vamos ver se quem sabe, os ônibus conseguem chegar, e também diminuir aí, essa situação complicada que nós temos nas linhas da CPTM, você vê que a entrada e a saída aí, já tem um pouco mais, a imagem um pouco mais desafogada, é claro que o estrago já está feito, tem muito trânsito ainda, mas pelo menos agora, a via está liberada, Geraldo Luiz. Eu já te chamo já, o Lucas Carvalho, pode botar o povo no ar sem medo, e é programa ao vivo, Lucas, programa ao vivo, pode escapar, a palavra vai fazer o quê? Agora é o seguinte, você acorda, vem cá, você acorda 4 horas da manhã, 4 horas, você quer que o povo fale o quê? Doce? É claro que o povo está a pé da vida, você quer o povo calmo? Abre a imagem, Lucas Carvalho. Geraldo, e é extremamente compreensível, né, aqui é o ônibus Paese 1, você viu no relato anterior, que a gente conversou com uma passageira, ela dizendo que estava impossível entrar nesses ônibus, exatamente por conta da superlotação, olha as pessoas todas espremidas, a cena que me chama a atenção, além daqui que a gente já mostrou, essa senhora praticamente caindo para fora do ônibus, as pessoas dividindo espaço com o motorista ali na frente, olha, as pessoas dando sinal de que a situação está complicada, e Geraldo, é o seguinte, além dessas pessoas estarem espremidas, o trânsito está parado, olha lá, peixe, as pessoas saindo, olha, algumas já não aguentam mais, elas já estão pedindo para sair, deixa eu ver se eu consigo conversar com essas pessoas aqui, gente, bom dia, olha lá, gente, que situação, hein, é um político que é uma merda, é humilhante, é humilhante, as pessoas falando que é humilhante, Geraldo, Geraldo Luiz, realmente uma situação bastante complicada, as pessoas vão descendo, você vai descer? Vou dizer uma coisa, vai continuar, vai continuar, é a revolta do povo, não tem jeito, é tenso aqui, a situação está tensa, é porque o seguinte, tem pessoas que passam mal, tem pessoa, aquela senhora lá na frente, lá, é de passar mal, eu repito, já é, já é lata de sardinha todo dia, é com esse sistema paese, que funciona quando quer, quando dá certo, olha o tamanho do conjunto, olha o que seis babacas, você vai a pé, irmão? Olha o que seis babacas fizeram. Onde você trabalha? Eu trabalho no Itaí. Tá, você vai fazer o que? Eu vou tentar chegar até a estação, para ver se eu consigo chegar até o trabalho. A pé você acha que é mais rápido, né? Com certeza. Olha o trânsito, a situação hoje, olha o trânsito como que está. Quanto tempo você ficou dentro desse ônibus? Uma meia hora dentro do ônibus, até aqui. Nessa situação, né? Aham. Obrigado, meu irmão, valeu. É o povo no ar, repito, como eu gosto de botar o povo no ar. Essa é a realidade aí, ó. Oi, Lucas. Pediram para descer? Mas pediram para descer? Vocês mesmos estão descendo. Geraldo, muitos passageiros estão optando por seguir o trajeto a pé, e lá na frente vão ver o que vão fazer. Bom dia, meu irmão, tudo bem? Tudo bom. Desistiu de permanecer no ônibus, bom dia. Desistir, porque não está andando no ônibus, não. Olha isso aqui, gente, pelo amor de Deus, as pessoas vão cair. Meu Deus do céu. Cuidado, senhora, pelo amor de Deus. Gente, cuidado, pelo amor de Deus. Olha isso, vai vendo. Geraldo, é desesperadora a situação, Geraldo. É, não cabe mais ninguém. Não cabe mais ninguém e o povo, olha essa senhora aí, isso é humilhação. Pagar o que se paga, só ser uma coisa. Você não tem um cara mais fã da PM do que eu. Mas hoje a polícia, vergonha mesmo, meu irmão, concordo contigo. Só que, Deluca, a nossa gloriosa PM, se chega lá meia hora antes, tinha acabado com isso, tinha liberado. Pois é, estranha um pouco, chegou, resolveu. Geraldo, eu queria saber, eu queria alguém da CPTM, para trazer para a gente aqui, qual foi a causa desse problema. Porque se foi furto de fio, Geraldo, pelo amor de Deus, eu queria saber qual que é a causa, porque a gente não pode, numa cidade como São Paulo, que qualquer coisinha, ela reflete na cidade inteira, ter uma pane como essa daí. Olha o sofrimento das pessoas. Vem alguém da CT, dá uma satisfação para a gente, por favor. Aqui é povo, alô, pessoal da CT, fica à vontade, duvido que alguém vai falar agora. Juan, vai entrar agora a reportagem da chuva, chuva ontem em São Paulo, e o caos da incompetência e de meia dúzia de baderneiros que causaram isso, que vocês estão vendo agora. Plagiando Boris Casoy, isso é uma vergonha. Oi, Juan. Nossa, Juan Milton. Alô, Juan. Olha, Geraldo Luiz, você vê que imagem triste, né? As pessoas são obrigadas a descer dos ônibus, olha só a fila. Nós temos agora na Marginal do Rio Pinheiros trânsito de carro, trânsito de ônibus, trânsito de moto, até trânsito de pessoas. Eu nunca vi isso. Essa é a pista da local, da Marginal do Rio Pinheiros, tem trânsito de gente andando a pé, Geraldo Luiz. Para você ter uma ideia, a Marginal, é claro, está travada. Nós temos a estrada de Tapecerica com o condicionamento parado. Olha só, trânsito de gente andando em plena Marginal do Rio Pinheiros. Nós temos também a estrada Guarapiranga, a Avenida Guarapiranga. Todas essas vias estão com trânsito parado e também com trânsito até de pessoas, porque elas não conseguem circular dentro dos ônibus. Estão verdadeiras sardinhas, né? Apertadas ali no ônibus. Tem que desembarcar e aí seguir pela própria Marginal do Rio Pinheiros a pé para tentar lá na frente, Geraldo Luiz, uma outra condução, um pouco aí menos cheia, podemos dizer assim, né? Porque vazio vai ser difícil.